Olá, eu sou Renata, coordenadora do curso de pós-graduação em Sistemas de Informação na Automação. As tecnologias de informação, aliadas às tecnologias de automação, buscam otimizar produção com segurança e qualidade, substituindo o trabalho manual por sistemas automatizados. Para isso, é necessário que haja um fluxo de informações seguras e eficientes em todo o meio produtivo. As informações do chão de fábrica até os sistemas de gerenciamento são preciosas e devem estar acessíveis de maneira prática para que tudo funcione com maior rapidez. É a partir dessas informações que a produção poderá ser otimizada, aumentando a produtividade e qualidade do produto final. Os conhecimentos em sistemas de informação são utilizados para que todo o processo funcione de forma integrada. Um profissional completo alinha conhecimentos de automação e tecnologias de informação na implementação de sistemas automatizados em qualquer setor da produção. Profissionais com formação superior nas áreas de engenharia ou em sistemas de informação e ciência da computação, que possuem interesses na área, poderão se aperfeiçoar e aprofundar seus conhecimentos. Um especialista em sistema de informação na automação é um profissional que facilmente será inserido no mercado de trabalho, pois a tendência mundial é que os meios produtivos e a informação estejam cada vez mais integrados. Este curso possui um diferencial. Além de professores qualificados e com visão de mercado, ele faz parte dos cursos da área de automação do IEC, que tem disciplinas básicas agrupadas em um núcleo comum, com uma carga horária de 120 horas. Isso permite ao aluno aproveitar as disciplinas desse núcleo e se especializar em uma nova sub-área em menos tempo, obtendo uma nova certificação e se tornando cada vez mais competitivo no mercado de trabalho. Esse núcleo é composto pelas disciplinas de tecnologia da informação, tecnologia da automação, gestão de projetos, normas e documentação, segurança cibernética, rede de comunicação de dados. Depois de adquiridos conhecimentos básicos, o aluno está pronto para aprofundar nas disciplinas do curso de pós-graduação em sistemas de informação na automação, cujo um principal foco é a integração dos sistemas utilizando a tecnologia da informação. No núcleo especializado, serão abordadas as disciplinas de banco de dados, supervisórios, protocolos de comunicação, desenvolvimento web e mobile, realidade aumentada, técnicas de programação, programação orientada e internet das coisas. Não perca tempo, venha logo fazer parte de uma das melhores universidades privadas do Brasil e se tornar um profissional desejado pelo mercado de trabalho. Você ainda pode acessar nosso Facebook e Instagram e acompanhar as novidades. Para mais informações, estou disponível através do canal Fale com o Coordenador.